Salve Maria a todos, nós hoje gozaríamos de tratar de um assunto que nos enche de consolação e de esperança em tempos tão difíceis e angustiantes como esses em que nós vivemos. Quantos de nós não nos preocupamos com a salvação eterna, não só nossa, mas dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, que mesmo em um país católico como o nosso, como deveria ser, estão tão longe da prática dos sacramentos, estão tão longe do conhecimento da doutrina de Jesus Cristo. Quer dizer, eles não são mais convertidos. Muitos deles já deixaram a fé, nem sequer uma Ave Maria rezam por dia. É um assunto muito consolador. Nós podemos falar em uma das nossas aulas para os membros da Confraria do Rosário e os membros nos pediam se essa aula pudesse ser repetida ou gravada para que outras pessoas pudessem ter conhecimento. Era a aula sobre o Escapulário Verde. Dentre as consequências inúmeras da crise da Igreja, que nasce logo depois, de uma maneira toda dramática, do Vaticano II, do Conselho Vaticano II, uma das consequências foi o desaparecimento de alguns sacramentais, quer dizer, desses objetos, dessas imagens, dessas bênçãos, que eram vetores correntes de graças atuais e encaminhavam as almas a receber a graça santificante, que é aquela que a torna boa diante de Deus, que é aquela que faz viver da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E a capacita de ser salva. Um desses sacramentais é o Escapulário Verde. E é sobre ele que nós queremos falar nesse dia. Ele é verde, sobretudo, porque o verde é a cor da esperança. E as suas promessas são absolutamente extraordinárias, que nos enchem de uma mais alta confiança na bondade de Nossa Senhora, na esperança de ver os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, de volta ao coração de Nossa Senhora, para que ela os coloque no coração de Jesus, para que ela salve as suas almas. Antes de mais nada, preciso esclarecer o que é um sacramental. Um sacramental tem um nome parecido com um sacramento, porque existe uma certa analogia. Quer dizer, ele não só... Ele vetoriza uma graça. Qual a diferença essencial que existe entre um sacramento e um sacramental? O sacramento é um sinal sensível pelo qual Nosso Senhor nos comunica ou a graça santificante ela mesma, ou uma aumentação dessa graça. Mas o que é a graça santificante? A graça santificante é aquela qualidade nova que a nossa alma recebe, por exemplo, no dia do batismo, e que é tornar boa diante aos olhos de Deus. Por exemplo, uma pessoa que faz atividade física, ela ganha uma força muscular nova. Então, ela ganha em seu corpo uma qualidade nova que ela não tinha antes. A mesma coisa, pela graça santificante, Deus nos comunica uma beleza, que na verdade são as belezas de Nosso Senhor Jesus Cristo, a beleza da sua vida divina, e nos faz bons e justos aos seus olhos. Então, o fim de toda a vida espiritual é aumentar, crescer e conservar essa vida divina em nós. Essa relação com a vida divina está diretamente ligada aos sacramentos. Então, por exemplo, o sacramento do batismo, o que ele faz? Ele pega uma criança, no caso do batismo das crianças, uma criança nasce inimiga de Deus, nasce com o pecado original, nasce má, nasce feia aos olhos de Deus, e quando ela é batizada, ela, ao entrar em contato com a graça santificante que se derrama nela, com o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, se derrama nela, que alava de seus pecados, ela, pela partilha da vida de Nosso Senhor, ela se torna boa aos olhos de Deus. Realmente boa. Não como a pérfida doutrina luterana, que diz que a salvação é somente uma imputação extrínseca dos méritos de Jesus Cristo. Quer dizer, não muda nada interiormente, não muda nada na alma, sustancialmente. E ela muda, sim. Há uma qualidade nova que a alma recebe, ela deixa de ser má e ela passa a ser boa. O sacramento, ele age, ele opera, segundo o termo que a própria teologia disse, ex opere operato. Quer dizer, ele necessita para a sua validade de alguns requisitos que são absolutamente necessários para a sua validade ou a sua invalidade. Por exemplo, a matéria e a forma. Para que o sacramento, por exemplo, do batismo seja válido, o bebê, a criança que vai receber o batismo, a água deve escorrer na cabeça da criança, ao mesmo tempo que o padre recita as palavras da forma. As palavras da forma. No momento que o padre derrama as três vezes, como pede o ritual, ou seja, ou se faz o batismo por imersão ou por aspersão, dependendo da tradição, do costume do lugar, ao mesmo tempo que recita a forma prescrita pela igreja, tendo a intenção de fazer um rito sagrado, tendo a intenção de fazer o que a igreja faz, o batismo é válido, acontece desde que a obra é feita, independente de acidentes exteriores, que são, por exemplo, não sei, mesmo um pagão, por exemplo, que fosse convidado a fazer um batismo, no caso de um momento de urgência, no caso de um momento de urgência, eu preciso ser batizado, não tem ninguém para me batizar, eu chamo uma pessoa que está passando perto de mim e peço a ela, para que ela, eu ensino a ela como se batiza e peço para ela fazer um rito sagrado, até neste caso o batismo é válido. Quer dizer, o simples fato dela querer fazer um rito sagrado, recitar a forma e aplicar a matéria do jeito que ela deve ser aplicada, desde que a obra é feita, a graça é comunicada à criança, isso no caso do batismo, para o sacramento, você vai ter certas variações, mas o sacramento se realiza ex opere operatum, independente das intenções secundárias, seja daquele que recebe, seja daquele que dá, basta aquele que administra ter a intenção de administrar e aquele que recebe a intenção de receber. desde que isso é feito, desde que isso é apresentado, o sacramento é válido, ex opere operatum. Diferente dos sacramentais, que a etologia diz que ex opere operantis, depende, por exemplo, mais da fé daquele que dá, da fé daquele que recebe, depende da fé da igreja, depende da bênção da igreja, e etc. É verdade, são diferenças sutis, existem semelhanças entre sacramentos e sacramentais, poderia ser falado durante várias horas, mas basicamente é isso. Depende da oração da igreja, depende da bênção da igreja, depende da fé do que usa, da fé do que dá, como nós vamos ver no caso do escapulado verde. Mas a principal diferença, uma diferença bem sensível, é que os sacramentos tratam da graça santificante, enquanto os sacramentais tratam das graças atuais, que nos levam e nos movem a receber a graça santificante. E qual é a importância de receber as graças atuais? Santo Tomás ensina na Suma Teológica que as primeiras graças, quer dizer, os primeiros movimentos interiores que alguém tem em direção à recepção da graça sobrenatural, da graça santificante, já são graças. quer dizer, você não pode ter nenhum menor movimento que seja em direção à recepção mesmo da graça sobrenatural, da graça santificante, sem que Deus não comunique. Ora, então Deus, na sua infinita misericórdia, ele procurou facilitar o caminho, não só pela oração, uns pelos outros, para que se encaminhem para a recepção da graça santificante, por exemplo, se eu tenho um parente que não é convertido, eu rezo por ele, não só há esse meio de aproximação dele à santificação, mas Deus criou outros meios. Um deles foi, e um desses meios maravilhosos, são os sacramentais, quer dizer, são esses objetos, imagens, os escapulares, são as diversas medalhas que tem a igreja, que vetorizam e que fazem, e que se tornam como se fossem um imã de atração de graças atuais, às vezes que nem se interrompem, para empurrar a pessoa, para excitar a vontade da pessoa, iluminar a inteligência da pessoa, para que a pessoa se recente, por exemplo, fazer uma confissão. Então, por exemplo, nós temos o caso de Afonso Hatzbonne, o judeu que se converte ao catolicismo, depois que recebeu a medalha milagrosa, e viu Nossa Senhora, que se ajoelha o judeu, ele se levanta católico. Então, quantas pessoas, ao receber uma medalha milagrosa, se convertem? Quantas pessoas, por exemplo, ao ouvirem os grandes órgãos das catedrais, que eram sacramentais, se convertiam? Quer dizer, recebiam graças atuais, luzes na inteligência, uma força extraordinária na vontade, que as fazia querer o bem sobrenatural, ver o bem sobrenatural, e querer o bem sobrenatural, aderir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, elas precisavam de uma graça atual, e que, por exemplo, elas levavam a pro guarda um padre para se confessar e etc. E diretamente ligado, e é isso que nós queremos falar hoje nessa aula, a conversão está o escapulário verde. A medalha milagrosa, certamente, está ligada também à conversão, quanto às conversões operadas pela medalha milagrosa. Mas também tem a questão de Nossa Senhora que nos livra de certos perigos, de nos livra das tentações, está bem ligado, de uma maneira especial, àqueles que já são convertidos. Muitas pessoas que estão convertidas usam a medalha milagrosa para que Nossa Senhora nos proteja dos perigos, possa livrá-las das tentações, etc. Mas o escapulário verde, esse sacramental, que praticamente foi desaparecido da igreja, depois do Vaticano II, muitos dos senhores, a maioria dos senhores, certamente nunca ouviu falar nele, ele serve de uma maneira toda especial para converter os pecadores, para trazer os pecadores do pecado para a vida da graça, trazer os pagãos ao catolicismo, trazer os cismáticos à igreja católica, trazer os descomungados de volta à união da igreja, trazer os cismáticos de volta à união da igreja. Então, ele tem uma importância toda particular. Primeiro ponto, para o nosso tempo, em que o horror da apostasia, o horror da ignorância religiosa, o horror da ausência da prática religiosa se espalhou completamente. Nosso país, que era tão católico, nós vivemos o drama de ver os nossos familiares, muitos deles, nossos parentes, abismados no pecado mortal, quer dizer, na iminência de morrerem em estado de pecado mortal, e se eles morrem na iminência, e se eles morrem em estado de pecado mortal, eles vão para o inferno. Quer dizer, é um drama real, não há nenhum drama maior que o mundo já conheceu depois da encarnação do nosso Jesus Cristo, do que o estado atual das coisas. Nós vemos o mundo inteiro se dissolver do pecado, não é? Então, o risco terrível, nada deveria nos preocupar mais. E quando nós conhecemos a maravilha que é o escapulário verde, que é capaz, e nós já testemunhamos várias vezes, de trazer uma pessoa que não quer se converter para a vida da graça, por uma corrente de misericórdia da Santíssima Virgem, ficamos cheios de entusiasmo, cheios de confiança, e é isso que nós queremos falar hoje para os senhores. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o escapulário do coração imaculado de Maria. Quer dizer, a Santíssima Virgem Fátima disse que eram dois os últimos remédios para o mundo. Era o seu rosário e o seu coração imaculado. E no escapulário verde nós vemos a imagem de Nossa Senhora com o seu coração imaculado. E a ejaculatória que se pede para que se reze usando esse escapulário é justamente o coração imaculado de Maria, rogai por nós agora e na hora de nosso amortizamento. Então, o nosso interesse em apresentar o escapulário aos senhores é para que os senhores possam adquirir, para que os senhores possam fazer abençoar, é para que os senhores possam divulgar a devoção ao escapulário verde que vai ser uma, e certamente é um sacramental poderosíssimo e super necessário para o nosso tempo. Deus, como nós sabemos, Ele desde toda a eternidade liga, Santo Tomás explica com relação à providência de Deus. Ele liga certas graças a certas devoções, não somos nós que convencemos a Deus de nos dar uma graça que Ele não estava decidido. Deus não se move, Deus é perfeito, é Ele que de toda a eternidade estabeleceu o que nós deveríamos fazer para conseguir certas graças. Então, quando Ele revela que é através do escapulário verde que muitas graças de conversão desceriam sobre a terra, nós devemos se adaptar à providência dEle espalhando o escapulário verde, fazendo com que as pessoas tenham contato com o escapulário verde, porque muitas almas dependem do escapulário verde para ser salvado. Então, toda a importância dessa nossa exposição. Então, antes de mais nada, nós vamos fazer um apanhado histórico sobre o que é e de onde surgiu o escapulário verde. O escapulário verde, ele foi revelado por Nossa Senhora a irmã Justina Bisquembirro, uma coincidência muito bonita, porque foi na mesma rua em que Nossa Senhora, alguns anos antes, revela a Santa Catarina de La Bourrée a medalha milagrosa. Então, todo mundo conhece que em 1830 a Santíssima Virgem aparece no dia 27 de setembro, aparece duas vezes, em julho, 19 de julho, e no dia 27 de setembro a Santa Catarina de La Bourrée, dando a ela a missão de fazer cunhar uma medalha para que as pessoas usassem no pescoço, inclusive tem a questão da imposição da medalha milagrosa, também que poucas pessoas conhecem, não precisa necessariamente que ela seja imposta, mas quando ela é imposta ela vai, muitas graças, muitas graças, acompanha. Então, Nossa Senhora pede para que Santa Catarina cunhe para a proteção da França e das almas espalhadas pelo mundo inteiro. E nessa mesma rua, alguns anos depois, Nossa Senhora volta a aparecer a uma mesma religiosa da Ordem das Irmãs da Caridade, fundadas por São Vicente de Paulo, mesma Ordem de Santa Catarina de Laboré, para uma alma que era dirigida pelo mesmo padre que era o diretor de Santa Catarina de Laboré, dando um outro sacramental, um sacramental maravilhoso, que era o Escapulário Verde. Então, vamos ver o relato que o padre Maria do Armô no livro O Escapulário Verde e Seus Prodígios conta sobre a origem do Escapulário e do Coração Imaculado de Maria do Escapulário Verde. A Mãe de Deus apareceu, então, a irmã Jusina Bisquembirro durante a oração, tendo na mão direita seu coração que estava inflamado, né, surmontado de chamas. E, de uma outra, do outro lado, algo que se parecia ao Escapulário, ou antes, a metade de um Escapulário. não a gente conhece o Escapulário do Carmo, né, que são dois pedacinhos de pano de tecidos de lã ligados por dois fios e ela viu de um lado, então, Nossa Senhora que segurava o coração Imaculado e de outro que segurava essa metade de um Escapulário. Era um pedaço de um tecido verde de forma retangular e de uma grandeza medíocre, suspendido por um cordão igualmente verde fechado no alto e que parecia destinado a se repousar sobre o pescoço. Então, parecia uma medalha de pano verde que tinha algo que parecia que lembrava uma medalha e que parecia que deveria ser colocado no pescoço. Em geral, ele se parecia realmente ao medalhão de tecido mais ao medalhão de tecido do que ao escapulário propriamente dito. Sobre uma das faces da medalha de tecido se encontrava a imagem da Santíssima Virgem tal como ela se mostrava em aparições precedentes à irmã. E sobre a outra parte, um coração todo inflamado de raios mais ou menos brilhantes que o sol e transparentes como o cristal. Essas foram as expressões mesmas em que se serviu a irmã Justina para descrever a visão do escapulário verde, a primeira visão do escapulário verde. Este coração estava transpassado por uma espada. Ele estava em volta dele de uma maneira oval, estava escrita uma frase, estava então o coração estava transpassado por uma espada e ele estava circulado por uma inscrição de forma oval que no meio da inscrição em cima então tinha o coração tinha a frase em volta e em cima havia uma cruz surmonté onde dizem em francês de uma cruz em ouro e assim estava escrito em volta coração imaculado de Maria rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Ao mesmo tempo uma voz interior ela escutou uma voz interior a irmã para lhe revelar o sentido desta visão. Ela compreendeu que esta santa imagem deveria pelas através das filhas da caridade contribuir a conversão das almas particularmente das infiéis isso é muito importante para nós porque o número dos infiéis o número daqueles que abandonam a fé o número daqueles que deixaram a santa religião o número daqueles que deixaram o nosso Jesus Cristo que apostataram são imensos hoje em nosso tempo e foi certamente por isso que o demônio se interessou tanto em fazer desaparecer o escapulário verde e a lhes procurar uma boa morte todas as pessoas que tem oportunidade de visitar um doente que está à beira da morte deveria levar a cada um deles um escapulário verde ensinar-lhes a rezar a ejaculatória de Nossa Senhora então aqui ela ouviu no momento em que ela recebe a revelação do escapulário verde ela recebe essa voz interior que a diz que esse escapulário serviria para a conversão dos infiéis e que serviria para a boa morte desses infiéis sobretudo para a boa morte quer dizer de todos nós todos nós precisamos de ter uma boa morte então escapulário também é para nós era necessário fazê-lo o mais rápido possível a removê-lo e a distribuir com confiança essa palavra final que Nossa Senhora usa é muito importante com confiança típico dos sacramentais como a gente falou ex operatis da obra daquele que opera a eficácia do batismo não vai depender da confiança mais ou menos que tem aquele que está batizando basta ele fazer o que a igreja quer e o resultado acontece no caso do batismo basta ele realizar como a igreja quer no caso do sacramental não é preciso depende da fé da confiança de quem faz dificuldades entretanto como tudo que é obra de Deus entretanto quando essa obra da fabricação do escapulário verde começou a se realizar encontrou dificuldades e não se fizeram sem obstáculos os primeiros exemplares foram pouco numerosos e distribuídos sem grande confiança confiança está diretamente ligada ao uso do escapulário verde como nós souvíamos como nós souvíamos no evangelho ele sempre exigia da parte daqueles que ele queria fazer um milagre a fé sem a fé sem a confiança no seu poder ele não fazia um milagre quem tem fé não é aquele que crer que Deus pode tudo mas é aquele que com Deus é aquele que crer que com Deus ele pode tudo confiança absoluta no poder de Deus no poder de Nossa Senhora que dispõe da onipotência de Deus quer dizer Deus permite a Nossa Senhora ela é onipotência suplicante de alcançar o que ela quiser em nosso favor como diz São Luís no tratado da verdadeira devoção então por essa falta de confiança daqueles primeiros que distribuíam o escapulário verde os resultados foram pouco satisfatórios a irmã Justina então que recebeu a mensagem ela se queixa das lentidões de seu confessor com relação ela se queixa a uma de suas superiores com relação ao seu diretor que não fez exatamente o que Nossa Senhora estava pedindo com confiança e com grande número e expansão de entusiasmo a distribuição do escapulário verde ela diz eu creio ter visto sim eu vi eu estou segura é claro que eu vi é necessário que o padre Aladel o mesmo diretor espiritual de Santa Catarina de Labore uma grande missão para esse diretor espiritual se ocupe do escapulário que ele propague o escapulário isso com confiança até aqui eu sou claro que não foi dado a ele grande importância a importância que deveria ser dado e ele está muito enganado ela dizia do seu diretor ele está muito enganado é verdade que eu não mereço ela dizia que se me dê fé a mim que se creia em mim pois eu sou uma bem pobre menina em vários aspectos mas eu peço que pela graça que ele não faça isso por mim mas eu lhe peço em nome da Santíssima Virgem de fazer por essas pobres almas que morrem sem conhecer a verdadeira religião que frase forte para o nosso tempo quantos dos nossos familiares nós já assistimos morrer sem os sacramentos recebendo a confissão muitas vezes até sem fruto porque não se confessam direito não sabem se confessar infelizmente mesmo com sacerdotes que nem dão direito a fórmula da absorção quantos dos nossos familiares não receberam os santos olhos como deveriam receber fora longe da tradição sem o amparo da verdadeira religião quantos e quantos morrem todos os dias a necessidade dessa intervenção de nosso senhor para alcançar a contrissão perfeita para que eles possam ir para o céu repetir a frase ela disse eu lhes peço ao nome de Maria Santíssima de fazer por essas pobres almas que morrem sem conhecer a verdadeira religião ela disse sim se se der se se dá o escapulário com confiança haverá um grande número de conversões um grande número de conversões o escapulário verde nós podemos garantir aqueles que fazem o trabalho do apostolado que começam a fazer o trabalho do escapulário verde que é um trabalho que está começando se surpreendem com a quantidade de graças de conversão que ele é capaz de fornecer no caso da distribuição com confiança com fé é necessário entregar o escapulário verde rezar a ejaculatória usar usar o escapulário verde dar a essas pessoas que precisam distribuir aos doentes confiando no poder da Santíssima Virgem no coração de Deus no poder da mediação universal de Nossa Senhora ela é o instrumento da vitória de Deus ela tem a capacidade de fazer o que ela quiser para o bem das nossas almas Deus deu a ela como diz São Luís Maria Guilherme o poder de fazer o que ela quiser de salvar quem ela quiser quando ela quiser como ela quiser da maneira com que ela quiser São Luís Maria Guilherme diz isso no tratado ela tem o centro da realeza e que graça que nós temos dela ser a nossa mãe dela nos ter transmitido esses meios de nos colocar em contato com graças atuais quem usa o escapulário verde está o tempo todo sendo imado pelas graças atuais impulsionado na inteligência e na vontade para fazer o bem para querer o bem para procurar um confessor em caso de uma infelicidade de cometer um pecado mortal que necessidade que cada um tem de usar o escapulário verde que humildade que sinal de humildade é recorrer a um pedaço de pano verde abençoado pelo sacerdote para receber essas graças e um dos motivos pelos quais São Tomás dá por exemplo porque nós devemos recorrer aos sacramentos por exemplo a água para receber a graça santificante São Tomás dá para que nós nos mantenhamos na humildade recorrer a essas coisas materiais uma verdadeira amostra de humildade não deixemos nossos familiares à mercê da perdição eterna coloquemos sobre a influência da Santíssima Virgem ela quer fazer isso e Deus exige que seja assim e para que elas recebam essas graças muitas vezes depende do escapulário verde a senhora falou em Fátima quando as almas vão para o inferno porque não tem quem reze e se sacrifique por elas ela poderia também dizer quando as almas caem no inferno porque não tiveram a ocasião de ter por exemplo um sacramental da qual Deus tinha ligado desde a eternidade uma quantidade imensa de graças atuais que a levaria a se confessar que a levaria a ter um remorso eficaz em seus pecados recordamos a nossa senhora com confiança com confiança a questão é que realmente algumas visões da irmã Justina relativas ao escapulário ficaram sem respostas com relação a algumas questões quais eram as condições exatas requeridas para que o escapulário verde fosse útil que ele converta as almas que ele ajude a converter as almas que ele comunique graças atuais para a conversão das almas tudo bem que ele colabora que ele dá a graça da boa morte tudo bem mas o que era necessário fazer? só usar o escapulário? era necessário uma bênção especial? ela estava reservada somente aos infiéis nas missões porque o ramo masculino da congregação de São Vicente de Paula os padres da missão só estava reservado para eles porque foi revelada uma irmã da congregação deles só a nossa senhora poderia responder essas questões e também a irmã Justina se resolveu a perguntar a nossa senhora porque ela mesma não sabia era um detalhe que ela mesma não sabia e foi isso que ela fez em uma das aparições que a nossa senhora se dignou fazê-la e a resposta de nossa senhora foi esse escapulário não sendo como outros escapulários a veste referente a uma confraria por exemplo quem usa o escapulário do carmo quem recebeu a imposição tradicional do escapulário do carmo feito de lã entra na confraria dos filhos de nossa senhora do monte carmelo entra de uma certa maneira na ordem do monte carmelo quem usa o escapulário do carmo quem usa um escapulário em geral passa a pertencer a uma confraria quem é oblato beneditino recebe um escapulário beneditino e etc para as outras ordens então nossa senhora fala como esse escapulário não é sinal de uma pertença de uma confraria mas simplesmente uma dupla imagem piedosa colocada sobre um só pedaço de tecido e suspendido em um cordão como se fosse uma medalha então nossa senhora fala é uma espécie de medalha feita de tecido uma fórmula especial não é necessário para que ele seja beneditino muito interessante e também não é questão não se trata de ser imposto muita atenção muitas pessoas pensam que apenas colocar o escapulário no pescoço já vai receber o privilégio de ser livre do inferno não para você receber o privilégio da libertação para você receber o privilégio da preservação do inferno é preciso que você receba a imposição por um sacerdote usando a fórmula que a igreja sempre ensinou e o escapulário deve ser de lã é assim que funciona receber a imposição isso para o escapulário do carmo então nossa senhora fala como não não há necessidade para o escapulário verde de receber a imposição porque o escapulário do carmo também é o maior mais alto todos os escapulários de todos os sacramentais o escapulário a promessa do escapulário do carmo é livrar as almas do inferno mas só que nem toda alma aceita usar o escapulário do carmo então a bondade mariana a bondade nossa senhora pode dar ainda algo anterior que é o escapulário verde então não se trata de se impor não precisa haver uma imposição e nenhuma bênção especial mas precisa-se abençoar o escapulário verde sim é suficiente que ele seja abento por um padre é suficiente que ele seja abento por um padre um simples sinal da cruz ou a bênção que está no ritual que serve a domina que se diz o mais como se diz recomendado a bênção a domina que é para as coisas que são para santificar as coisas então usar essa bênção a domina para abençoar o escapulário verde porque ele não tem uma bênção especial e que ele seja guardado por um infiel ou pecador que se quer submeter a feliz influência da santíssima virgem então que maravilha dá a um padre para que ele possa abençoar abençoando damos a um pecador que nós queremos converter ou a um infiel ou a um pagão ou a qualquer um que está longe da graça de Deus e mesmo nós que muitos de nós poderíamos um dia por uma infelicidade talvez deixarmos a graça de Deus quem está de pé cuide para não cair melhor que todos nós guardemos o escapulário verde sinal de humildade e aí nós estaremos nos submetendo a feliz influência da medianeira de todas as graças que maravilha você portar o escapulário verde e saber que estive há um tempo atrás por exemplo vendo as maravilhosas cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu e quando nós contemplamos aquele panorama extraordinário aquelas águas que caem de uma maneira sufocante e extraordinárias deslumbrantes nós lembramos por exemplo do manancial de graças que não cai numa alma que usa por exemplo o escapulário verde e que a empurra para a conversão que a empurra a confissão quantas intuições sagradas quantos impulsos sagrados uma alma dessa não vai receber se eu der com fé ao meu pai que precisa se converter a minha mãe que precisa se converter a meus irmãos que precisam se converter aos meus primos que precisam se converter eu creio Maria Santíssima no vosso poder eu creio no poder que Deus vos deu para converter os pecadores eu creio que Deus quer mostrar para o mundo o vosso poder que vossa já desconhecida e amada que vós possais todas as que vós podeis todas as coisas por graça Deus nos deu essa graça Deus amediar nele todas as graças e eu confio que ele vai se converter imagina a quantidade de graças que esse pecador não recebe o quanto é necessário essa confiança em nosso senhor então nós damos a esse pecador se pode colocar mesmo de nossa senhora apesar da vontade desse pecador olha que maravilha olha até onde chega a bondade da Santíssima Virgem mesmo se esse pecador não quer receber o que nós podemos fazer nós podemos esconder em algum lugar dele seja no quarto cama seja no travesseiro seja em qualquer lugar que lhe pertence mesmo a contragosto em suas vestes por exemplo na sua cama no seu quarto mas o que é preciso recitar para que seja útil o escapulário verde é necessário somente que uma vez ao dia se diga a fórmula que está escrita em volta do coração no escapulário verde coração imaculado de Maria rogai por nós agora e na hora de nossa morte se nós demos vários escapulários verdes também não fazemos dificuldade nossa senhora não vai colocar dificuldade no nosso apostolado rezemos quantas vezes nós conseguimos durante o dia entre os nossos mistérios podemos por exemplo rezar tomando o nosso tomando o nosso terço rezar um terço de ejaculatórias do escapulário verde façamos apostolado do escapulário verde é um sacramental que o demônio tem pavor e por isso que ele fez desaparecer da igreja e é esse sacramental certamente o mais necessário para o nosso tempo se a pessoa que nós queremos dar ao escapulário não aceita como nós falamos que era bem possível era necessário que nós que nós digamos no seu lugar que nós adigamos no seu lugar então o ideal é nós damos o escapulário para a pessoa falamos sobre a maravilhosa influência que ela terá da Santíssima Vida que a encaminhará na vontade de Deus por graça por graça ensiná-la a oração muitas pessoas vão aceitar nós às vezes ficamos constrangidos achando que a pessoa não vai aceitar muitas pessoas rezam muito importante talvez fazemos uma pequena folheto escrito com letra letras bonitas coração imaculado de Maria para a pessoa colocar por exemplo ao lado da cabeceira na cabeceira da cama ao lado da cama dela e ela todos os dias de manhã vai recitar como oração da manhã ou minha querida meu querido coloque essa faça todos os dias na hora que o senhor acordar essa oração usando o escapulário verde imagine a quantidade de graça ela vai receber mas suponhamos que ela não queira de maneira nenhuma então não tem esperança tem esperança ele é verde por isso você vai dar o escapulário escondido colocar nas vestes e você vai fazer por ela a senhora diz faça por ela com grande confiança esse escapulário pode ser empregado na França como fora da França no mundo inteiro as maiores graças as les plus grandes graças em francês se diz as mais extraordinárias graças de conversão como nós vamos ver por exemplo em uma outra oportunidade nós falaremos de milagres do escapulário verde de personalidade por exemplo o assassino de Monsenho Raff arcebispo de Paris vai se converter pelo escapulário verde diversas e diversas diversas conversões até hoje maravilhosas extraordinárias pelo escapulário verde nossa senhora promete as maiores graças estão ligadas ao seu uso Deus de toda eternidade ligou as graças mais extraordinárias de conversão ao escapulário verde então basta que nós apliquemos o que Deus quer passamos a vontade de Deus para que a providência dele se realize é simples muitas vezes nós padecemos de cruzes por nossa culpa enquanto os nossos familiares se converteriam os padres por exemplo como deveriam se aplicar no escapulário verde para converter os pecadores os capelãs de hospitais por exemplo como eles deveriam se aplicar no escapulário verde para ver os seus moribundos morrendo na graça de Deus nós somos incapazes de dar a contrição aos nossos aos nossos felitentes vamos às vezes confessar alguém no hospital etc a pessoa não está disposta a se confessar nós não temos esse poder nós podemos absorver mas se a pessoa não tiver ao menos atrição o sacramento é inválido se a pessoa não quiser contar os pecados dela o sacramento está inválido nós dependemos da Santíssima Virgem que é a medianeira de todas as graças para poder fazer esse pecador se arrepender o que está dependendo muitas vezes do escapulário verde temos que fazê-lo temos que fazê-lo mais uma vez a história de essas graças estão mais ou menos serão mais ou menos grandes seguindo o grau de confiança e acompanhará ou a sua doação ou sua recepção ou as pessoas que não querem receber para aquelas que dão para aquelas que querem usar depende da confiança delas sobretudo das pessoas que dão incentivar a confiança na Santíssima Virgem quanto é necessária a devoção à Santíssima Virgem nos nossos tempos de São Luís Maria Grande não foram tratados de Nossa Senhora na aparição de Fátima Nossa Senhora fala no dia 13 de outubro de 1917 só Nossa Senhora do Rosário lhes poderá socorrer Deus quer que seja assim Deus quer que Maria Santíssima seja Nova Eva que Maria Santíssima seja Nova Esther que Maria Santíssima seja Nova Judite que Maria Santíssima seja Nova Jael ela quer ele quer é preciso e ele quer revelar no nosso tempo o papel da Santíssima Virgem na economia da salvação não é exagero é a verdade enquanto muitas pessoas vão pensar que é um exagero enquanto muitas pessoas vão desconfiar como diz São Luís com devoção escrupulosa as graças não vão descer do céu é ela que vai nos salvar da crise pavorosa que atravessa a igreja porque essa é a missão dela como foi uma mulher que nos trouxe à ruína deve ser uma mulher deve ser por uma mulher que deve vir à restauração sempre é assim restauração da nossa vida pessoal restauração das nossas famílias nós já assistimos famílias que viviam um marido e uma mulher separadas depois de 20 anos em adultério famílias se restaurarem através da devoção à Nossa Senhora por quê? porque ela é a vitória de Deus através dos méritos do seu divino filho ela tem um papel na economia da salvação e esse capilario verde por exemplo a medalha milagrosa os outros sacramentais que ela por seu amor e misericórdia nos concede realiza isso o grau de confiança muito importante a confiança e essa confiança significava era significada na última aparição pelos raios mais ou menos luminosos que saiam das mãos da Santíssima Virgem então nós vemos aqui que saem das mãos da Santíssima Virgem os raios luminosos mais ou menos luminosos porque depende da confiança de quem dará o escapulario verde a Virgem Maria a Santíssima Virgem ela mesmo chama se refere a relação que se estabelecerá entre quem usa o escapulario verde e ela de feliz influência a Santíssima Virgem fala da feliz influência ora qual maior influência qual mais feliz influência pode desejar a Santíssima Virgem para uma alma que o seu retorno a Deus e a graça de uma boa morte e é isso que o escapulario verde promete a graça do retorno a Deus e de uma boa morte pode ser mais urgente para o nosso tempo pode ser mais urgente para todos os tempos o dom do escapulario verde e repare mais uma vez eu vou lembrá-los depois do Vaticano II depois da Cris o Rio pavoroso que atravessa a igreja nós vimos a medalha mulher grossa continua a medalha de São Bento continua o escapulario do carmo continua cada um com seus com seus ataques porque hoje quase ninguém recebe a imposição do escapulario do carmo hoje quase nenhum escapulario do carmo é de lã a medalha na Senhora das Graças muitas vezes tem 10 estrelas só 11 estrelas muita atenção há uma maldade nisso não é uma conspiração há uma maldade agora o escapulario verde absolutamente desaparecido eu mesmo vários anos estudando a devoção a Nossa Senhora antes de conhecer a devoção a Nossa Senhora antes de conhecer por exemplo a tradição nunca tinha ouvido falar no escapulario verde penso que a maioria dos senhores também não o demônio detesta o escapulario verde e quem faz apostolado o escapulario verde simplesmente pelo que nós acabamos de falar a finalidade primeira o escapulario verde é a graça da conversão e da boa morte o escapulario verde é então de um uso simplíssimo e está ao alcance de todos ao alcance de todos é um pedaço de tecido verde em que se encontra essas duas figuras nós podemos encontrar esse escapulario aqui por exemplo é feito por uma senhora apesã perto onde nós moramos não faz para vender preço acessível mas muitas pessoas elas fazem elas mesmas em casa elas compram um tecido verde elas cortam elas mandam imprimir e elas mandam elas colam elas mandam um padre abençoado que apostolado eficaz pela conversão dos pecadores muitas vezes nós queremos que os pecadores se convertam através da nossa impressionante retórica da nossa impressionante capacidade de convencer pobres de nós dependemos absolutamente da Santíssima Virgem da sua mediação universal se ela não reza por nós se ela não merece por nós se ela não comunica as graças de conversão nós não podemos nada então a melhor coisa que nós podemos fazer se nós queremos fazer o bem é nos associar ao apostolário da Santíssima Virgem a melhor coisa que nós podemos fazer é nos dispor à Santíssima Virgem para trabalhar por ela para ser seus instrumentos de vitória como diz o padre Maximiliano Cobb não queiramos novidades coloquemos em prática o que a Santíssima Virgem já nos ensinou sejamos humildes façamos isso fazer um sem deixar de fazer outro evidentemente o apostolado temos que defender a verdade temos que pregar a doutrina temos que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que a verdade na sua seja conhecida mas façamos segundo os pensamentos de Deus e compreendamos como acontece o mecanismo da graça conversão é uma graça você pode levar uma pessoa às portas da conversão dando a ela os motivos de credibilidade mas convertê-la pegar o coração dela e colocar em diapasão com o coração de Deus você não pode isso está reservado a uma graça da Santíssima Virgem ela é meditore das graças ela quer nos comunicar mediante o Escapulório Verde por exemplo então o Escapulório Verde é de uso bem simples e está ao alcance de todos encontrá-lo não é? então é muito importante sobretudo para os doentes que estão morrendo no hospital hoje em dia quase não tem sacerdotes que vai até os doentes e diz cuidado você pode estar morrendo em pecado mortal vamos se confessar vamos fazer um bom exame de consciência muitos sacerdotes vão e dizem não está tudo bem essa pessoa vive em adultério essa pessoa vive uma vida inteira de pecado público e os sacerdotes não dizem a ela que ela está correndo risco nossa senhora ensina aquela oração ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno em Fátima a irmã Lúcia pergunta para que essa oração e ela esclarece é para as almas que estão na iminência de morrer em estado de pecado mortal pelo amor de Deus não tem uma desgraça maior do que alguém para o inferno viver eternidade no inferno não é nada pior do que isso nada pior isso é sério trabalhar pela convenção dos pecadores é a coisa que tem de mais séria que pode existir salvar uma alma é ter a sua salva de Santo Afonso façamos isso mas não esqueçamos é necessário usar com grande confiança segundo os desejos de nossa senhora e ela diz a irmã Justina em 1846 sim se o escapulário for dado com confiança haverá um grande número de conversões as graças as mais extraordinárias estão ligadas a seu uso o escapulário verde naturalmente foi abençoado por Monsenhor Afre aprovou o escapulário verde inclusive o seu assassino porque ele foi assassinado depois em uma revolução em Paris se converte pelo escapulário verde que ele é o primeiro a aprovar depois Pio IX aprova depois Pio XI aprova foi resultado de bênçãos mensais e bênçãos livros escritos tratando das das conversões e etc mais ou menos como aconteceu com a medalha milagrosa de Santa Catarina de Laborema então é absolutamente necessário que nós compreendamos que nós pensemos como Deus quando o mundo no século XVI o mundo civilizado a cristandade estava abaladíssima pela revolução protestante São Pio V pergunta aos seus cardeais pergunta ao seu colégio o que é preciso fazer para remediar a situação uns diziam é preciso criar seminários outros diziam é preciso fazer missões outros diziam é preciso fazer escolas São Pio V dizia o que é preciso fazer sobretudo é tocar o coração de Deus agir na causa primeira agir na causa primeira com a melhor maneira de tocar o coração de Deus a melhor maneira de tocar o coração de Jesus é pela devoção à Santíssima Virgem nosso Senhor é sensibilíssimo à devoção à sua Mãe Santíssima o amor que se presta à sua Mãe Santíssima a maior consolação dizia São Domingos Sábio que ele recebeu no momento de sua morte foi ter sido devoto de Maria Santíssima as maiores graças estão reservadas aos devotos de Maria Santíssima Nossa Senhora conduz as almas à verdadeira devoção a nosso Senhor Jesus Cristo São Luís Maria Grão Monfort diz quando se fala Maria ela imediatamente fala Jesus a alma devota da Santíssima Virgem a alma que vive o tratado da verdadeira devoção vai ser uma alma inflamada de amor pelo coração de Jesus inflamada de amor pela Santa Missa inflamada de amor pelo nosso Deus a Santíssima Trindade e é isso que nós queremos apresentando para os senhores esta maravilha este dom extraordinário dado pela bondade de nossa Mãe nós não devemos desprezar ela nenhuma adquiramos o escapulário verde usemos o escapulário verde demos o escapulário verde empreguemos nosso tempo nosso esforço nosso entusiasmo é triste ver muitas vezes passando na rua nós vemos hereges infiéis com essas barraquinhas com essas revistinhas malditas espalhando mentiras enquanto nós católicos com o terço na mão muitas vezes queremos esconder porque temos vergonha temos respeito humano de distribuir o escapulário verde empregar o nosso tempo fazendo isso isso é sério buscar primeiro reino de deus tudo mais será dado em acréscimo e certamente as maiores graças estão ligadas ao uso do escapulário verde ao escapulário da devoção ao coração imaculado de maria quem sabe não será aí o começo da restauração da igreja tão necessária temos o escapulário verde aos nossos padres aos nossos bispos que precisam de conversão que retorna a tradição da igreja mesmo ao santo padre temos o escapulário verde aos que precisam se converter aos que precisam que nossa senhora traga a graça da conversão dos pecadores está nas mãos da santíssima virgem nossa senhora não necessita de nada mais ela tem tudo porque Deus deu todas as graças que ela precisa como santo tomás de aquino diz ela tem a graça necessária para salvar a humanidade inteira precisamos de uma graça e qualmos a ela porque ela é nossa mãe e ao mesmo tempo é onipotente suplicante façamos uso da sua bondade com confiança e nós veremos maravilhas salve Maria a todos eu termino dando a minha benção benedicto de onipotentes patris et filha e espírito santi deixando a super vós e super famílias vestras et mania sempre amil sauge Maria